Cadê o bichinho? Cadê o bichinho, Laura? Cadê o bichinho? Cadê? O bichinho vai cair. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Não tem perigo. Pronto, já arrumei. Cadê o bichinho? Cadê o bichinho, hein, linda? Um moço papando, o outro fazendo graça. Você também veio procurar o bichinho? Hein, moço? Veio, cadê a Trica e a Fran? Trica, olha a Trica. Cadê a Fran? Ei, moça, você ficou sumida. Ficou sumida, tem pão, escondida na casinha. Ai, feia. Cadê a menina feia? Não vê nada aí. Dá pra ver o olho? Não, dá. Só o olho. Dá pra ver o olho. Trica. Trica. Trica.